Atenção para o toque de três segundos. Ganha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito Despoderado até o Jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo Renata Andrade, Amanda Tavares e Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. E é isso aí, pessoal. E no programa de hoje, nós teremos o tema relacionamento abusivo. Tema esse solicitado pelas juventudes espíritas através do nosso WhatsApp. E esse tema será especialmente conduzido pela nossa querida apresentadora Renata Andrade juntamente com três convidadas muito especiais e se dividirá em dois programas. No programa de hoje, nós iremos conferir a primeira parte desse bate-papo. A gente fala muito dessa questão do relacionamento abusivo e a gente fala muito da mulher, do homem para mulher. Só que existe relacionamento abusivo de mulher para homem também. Eu estava pesquisando esses dias e estava falando o seguinte, que em torno de 20% dos homens sofrem relacionamento abusivo, mas que muitas vezes não é denunciado, esse tipo de coisa. Então eu queria que vocês falassem um pouco do porquê, né? Quais são as características de um relacionamento abusivo de mulher para homem e por que que normalmente não há essa denúncia? A estatística é baixa porque não há essa denúncia? O que acontece nesse meio? O que eu posso perceber, né? Que eu venho nesses dez anos atendendo, eu só tive dois pedidos de ajuda de homem, né? No grupo. E o que eu percebo, assim, realmente o índice é ínfimo, assim, comparado à violência contra a mulher, né? Talvez isso, né, ocorra devido à baixa incidência. Mas dentro, a doutora pode me ajudar, mas é dentro da própria dos usados de violência doméstica, existe a defesa do homem também lá dentro, né? A defensoria é voltada para o homem, né? Eles têm o direito de defesa lá e inclusive até de denunciar também, né? Eu peço até que a doutora me corrija se eu tiver errado. Mas é aqui, sim, não, tem água, não tá perfeito. É porque eu vivi a violência doméstica, né? E eu presenciei isso porque o pai dos meus filhos, para se defender, me acusou, né? E ele teve a defensoria lá dentro para defender, né, as denúncias dele, defender não, levantar as denúncias dele e investigar e, de fato, verificar que aquilo era infundado. Mas se tivesse fundamento, eu teria sido punida, né? No lugar dele ser condenado, eu seria condenada. Existe, sim, essa defesa, só que ela enfim, quando realmente existe denúncias contra a mulher, só que assim, quando vai se investigar, a maioria delas é, como é que foi dito para mim? Diz que vingança, porque foi o que tinha dito para mim, eu tô usando o que eu vivi, né? Porque assim que o pai dos meus filhos foi preso, ele, quando ele foi solto, eu suspendi a medida protetiva e ele voltou para casa. E aí ele fez uma covardia lá em casa, com uma coisa de faca com meus filhos e me denunciou. Só que ele esqueceu que ele ainda vivia comigo. Então ele foi tão, ele foi tão obsessivo em querer me prejudicar, que ele esqueceu que ele ainda morava junto comigo e ele era tão responsável pelos menores quanto eu. Então ali a própria Ministério Público verificou que aquilo, além de não ter fundamento, se desse continuidade, ele também teria que responder. Então é uma coisa assim, tão bizarra, entendeu? Que assim, eu ainda não consegui, pode ser, existem casos de abuso de mulher, né, abusado, mas a probabilidade desse homem conseguir sair dessa relação, né, é infinitamente maior do que da mulher. A mulher tem milhões de motivos para se manter, né, numa relação abusiva, para justificar estar ali. Ela tem filho, ela tem dependência emocional, ela tem a dependência financeira, né, muitas das vezes é muito difícil você encontrar um homem que ele não tem uma rede de apoio boa para poder sair daquela situação de violência. Não tô falando rede de apoio do Grânio. Amigos, família, um homem sofreu um abuso de uma mulher, gente, isso não existe na cabeça da sociedade. E aí a sociedade se levanta, como é que pode esse homem se submeter, entendeu? Mas quando a mulher que se submete, se torna uma coisa tão cultural, tão comum, então, infelizmente, no caso da mulher, teve que gerar essa até uma lei para impor o respeito à mulher, né, coisa que no homem, na nossa cultura patriarcal, isso não tem necessidade. Gente, então, a gente falou muito, assim, da questão intelectual, da questão científica, né, e filosófica. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Ju, né, Ju, você é espírita, né? Eu queria saber para você o quão é importante a gente tratar desse assunto à luz da doutrina espírita. Amanda, a sua pergunta é importantíssima, porque o que eu já vi de detupação do evangelho, de literatura espírita, para dizer que a mulher tem que suportar tudo, né, que a vítima tem que suportar tudo, porque é o designo de Deus, porque você tem que passar pela prova, porque você tem que sofrer calado e abnegado, porque é isso que Deus quer de você, porque a sua missão é ficar com essa pessoa e corrigir ela. As pessoas, né, infelizmente, não vou dizer as pessoas, vou dizer nós. Nós, infelizmente, misturamos religião com valores culturais ultrapassados. A gente mistura, a nossa responsabilidade, a gente precisar assumir isso, né, especialmente quanto espírita. Então, assim, é de suma importância que a gente discuta isso nas casas espíritas, que isso seja discussão no âmbito federativo, porque se a gente quanto espírita não se preocupa com o que estão fazendo do espiritismo, o que serão dessas pessoas vítimas, né? A gente não sabe até que ponto também os abusadores se utilizam do discurso espírita para manter aquela pessoa ali, né? O discurso de culpa, o discurso de que vai para o umbral, é perigosíssimo, é perigosíssimo. Então, assim, a gente precisa ter esse trabalho afetivo e intelectual de separar as coisas, né? Não utilizar jamais a religião para oprimir ou justificar qualquer machucado que alguém possa provocar em alguém. É muito, muito, muito sério isso. Muito, muito sério. Eu, pegando o gancho da Juliana, né, eu posso dizer que em todo esse tempo de atendimento, eu já tive vítimas de religiosas, todas as religiões. Eu tenho pastoras, eu tenho espíritas, eu tenho católicos, eu tenho, como é que é o nome daquela religiência? Bom, enfim. Todas as religiões, umbandistas, todas as religiões passaram, inclusive, a gente tem um trabalho em rede com vítimas unidas, né? Da Vanuzia Lopes, aquela que gerou o... A história da Rede Globo, do filme Assédio, né? A gente trabalha em parceria com ela, porque ela atende vítimas de abusos sexuais, ginecológicos, né? De médicos, ginecologistas, e atende também de abuso religioso, né? Que ela também abraçou essa causa, né? Depois do João de Deus, né? Daquela situação do João de Deus. Enfim, agora eu tenho essa ponte, né? Se eu pego uma vítima de abuso sexual, de algum ginecologista, algum médico, eu já passo pra ela, e essa questão também religiosa, eu também passo pra ela, porque ela se especializou nisso. A gente também tem uma outra, um outro grupo que atende só vítimas de abusos sexuais na infância, e que a mulher chega na fase adulta, quer denunciar, prescreve, aí a gente entra com aquela lei de Joana Maranhão, eu acho que é essa. Mas eu peço pra doutora até me retificar, se eu estiver falando a lei errada. Tá correto. Pra que a gente ainda consiga resgatar a justiça em cima desse agressor, porque muitas das vezes ela prescreve, né? Não só no nível de religião, porque às vezes a vítima é abusada na infância, né? Quanto nas relações familiares também, né? É uma coisa importante que vocês trouxeram, inclusive a Ju, né? A Juliana, e você também, Solange, quando falam da questão religiosa, e realmente existe essa pontuação que foi feita importante. Eu também, na defensoria, atendendo ainda na parte jurídica, e o que me levou pra psicologia, estudar psicologia, foi justamente ao ponto em que eu comecei a observar que havia uma necessidade de ampliar o olhar, né? Sobre tudo que eu escutava, não só juridicamente, usar o bom senso, né? A regra tá ali, mas o bom senso é fundamental, e de que nós estamos dentro de um contexto, né? Judaico-cristão. O contexto judaico-cristão, né? De uma forma geral, ele traz muita culpa, manipulação pela culpa, né? Em qualquer lugar, você vai ver pessoas que manipulam através das regras, né? Sejam elas jurídicas, sejam elas religiosas de todas as ordens, né? Sejam espíritas, umbandistas, como você mesmo colocou, né? E a Ju também. Em relação a todas as religiões, você vai ver sempre alguém que vai utilizar-se dessa questão pra mostrar que o outro é culpado por não estar me atendendo, né? E não me atender significa a qualquer momento eu posso te violar, não é? E aí, como existe a culpa e com relação à ideia da mulher, né? E toda essa culpa que ela carrega, né? Com relação ao seu feminino, né? Toda parte dela como uma mulher que efetivamente está ali, com toda a sua liberdade de ser, que é tomada por alguém. Porque ela não pode ser livre, né? Daí a liberdade ali é um perigo, né? Pra sociedade, né? Exercer essa liberdade com responsabilidade, né? Claro, mas pra muitos não é possível. Então, eu tenho que ceifar. Essa ceifada vem através dessa culpa, da possibilidade de trazer pra essa pessoa a noção de que ela é culpada por estar viva. Existe até uma forma que diz assim, eu nasci, eu sinto culpa, me desculpe, eu nasci. É um trabalho, inclusive, né? Se colocas assim, meu Deus, eu nasci mulher, então, me perdoem, eu nasci mulher. Então, chega-se nesse nível, tá? E aí, óbvio que as coisas acontecem, né? A dificuldade está aí. Então, quantos incêndios é necessidade de se apagar, né? Qual a minha contribuição pra que esses incêndios ocorram? São vários incêndios. Lembram quando a gente era criança, né? Isso vem lá da nossa criança, que a gente ia pra gangorra, a metáfora da gangorra, né? E a gente gostava, quando a gente estava lá em cima ou embaixo, e alguém prendia a gente. Lembram disso? Alguma vez, na infância de todos aqui que estão ouvindo, nós aqui também, a minha infância de vocês, né? Ju e Solange e todos. Como isso era? De você ficar preso lá em cima, dizer, me solta, eu quero descer da gangorra. E a pessoa ficava lá embaixo. Então, isso é uma forma de mostrar já desde a infância o que pode acontecer na sua vida lá desde pequenininho, né? Que você já está ali sendo alvo de alguém que também está te prendendo de alguma forma, não deixando que você use a possibilidade e liberdade de poder fazer o equilíbrio na vida. Então, a gangorra mostra isso bem, né? Dentro ali, no espaço onde as crianças brincam. Um simples brinquedo, né? E que mostra exatamente na vida esses altos e baixos que a gente passa e como é que se apaga esse incêndio? Como é que esse desequilíbrio pode se dar, mas de uma forma que não aniquile a nós mesmas, né? Como pessoas, na sociedade, em parceria, em relação. Isso é muito sério, não é? Então, esse tema muito importante, né? Que a Juliana, inclusive, asseverou junto com a Solange. Muito bom. Eu só queria fazer um complemento que eu acho importante. É que, muitas vezes, dentro do âmbito espírita, as pessoas entendem que é caridoso aceitar ser violentado. Não é caridade aceitar ser violentado. Perfeito. No nível simbólico, verbal, físico, não é caridade. Não é. Perfeito. Existem vários níveis de caridade e a mais importante, né? Quer dizer, a primeira, amar-se mesmo, caridade consigo mesmo. a gente não pode deturpar o símbolo, a imagem da caridade. Ser generoso, né, Ju? Ser generoso. A caridade é saudável. A caridade é saudável. A caridade é amor. Não é subjugação. O genuíno. Exatamente. O genuíno. Aí, a alma deturce muito bem porque, através dessa deturpação, é que vem a violência. Eu uso dessa deturpação para mostrar a você que você está no lugar errado, que também não quer que você fique ali. Pode ser que você descubra algo diferente. Número dois, eu vou usar isso contra você, já que você já está ali dentro, então você entendeu a caridade e vai entender de outra forma, porque é a forma que eu quero que você entenda e a pessoa vai entendendo nisso. E aí, construção, construção da vida, que é fluídica. Justamente que é fluídica. É isso que você falou. Muito bom. Muito bom. Gente, vocês responderam. Eu ia fazer quatro perguntas, vocês responderam tipo três de uma vez só. Tivem assim, uma sintonia maravilhosa. E, assim, completando o que vocês falaram, eu estava pesquisando sobre relacionamento abusivo e espiritismo no Google, porque, uma vez que eu fiz um estudo sobre uniões antipáticas no meu centro espírita, e calhou muito da gente fazer uma reflexão de relacionamento abusivo. E, assim, você vê que tem relacionamentos difíceis, relacionamentos complicados, mas parece que existe um tabu, um medo de falar sobre relacionamento abusivo, e aí eu percebi que não é só no espiritismo, mas em várias outras religiões, e quando não é um tabu, é uma romantização, sabe? Tem pouco tempo, no começo do mês, que saiu um clipe de uma música, de uma religião, que não vou falar o nome, que era a romantização de um casal onde a mulher sofria violência física, sabe? E violência psicológica, e as pessoas, tipo assim, adorando o vídeo, enfim, e isso, tipo assim, foi super, não me fugiu na palavra, mas, tipo assim, isso gerou muito engajamento para o vídeo, principalmente no Twitter, sabe? E aí isso me preocupa muito, né? Tipo assim, qual o papel da religião quando a gente vai tratar desse assunto? Mas, enfim, a outra pergunta que eu queria fazer para vocês é, se um jovem se encontrar em um relacionamento abusivo, não necessariamente amoroso, né? Seja ele qual for, familiar, ou com amigos, enfim, que mensagem ou conselho vocês deixariam para esse jovem? se ame, tenha um autocuidado consigo mesmo, né? Procure se informar, né? E ler bastante sobre relacionamentos, né? Porque eu acho que eu amadureci muito quando aquela mulher, dona de casa, mãe de família, né? Que vivia para o marido, para os filhos, e achava que aquele era o universo, né? E achava, eu também romantizava muito o abuso que eu vivia, né? Depois que eu fui, quando eu comecei a ter que ajudar outras pessoas, e para eu começar a ajudar as outras pessoas eu tinha que entender, né? Sobre relacionamento, foi que eu fui perceber o quanto de abuso eu me permitia, eu sofri, né? Porque eu não tinha, eu não cuidava da Solange, eu não procurava entender o que se passava à minha volta, né? Eu falo para as pessoas, procuro entender o que está se passando, e quando a gente começa a falar para explicar para a vítima o que é o ciclo de violência, ela começa a se enxergar dentro daquele ciclo, ela começa a cair uma ficha, tipo, realmente eu estou vivendo uma relação abusiva, né? Porque a gente romantiza, isso aí foi só uma briga de casal, daqui a pouco a gente volta ao normal, é uma briga de casal, daqui a pouco a gente volta ao normal, daqui a pouco a gente briga de novo e a gente está num ciclo no que a gente sabe. Então, quando a gente consegue fazer, né, as pessoas começarem dentro das, temos vários vítimas assistidas no grupo que ainda moram com o agressor e estão se fortalecendo para sair dessa relação, porque está se identificando num relacionamento que tem um ciclo de violência, estão começando a entender o que é um perfil de um agressor narcisista, começa a entender o que é dependência emocional, aí começa a ficha, começa uma pessoa de fichazinha a cair assim em volta da cabeça e entender o que está se passando e sai consciente daquilo que está fazendo. Porque aí, quando ela tem consciência de que ela está vivendo aquela relação, de que forma que ela está vivendo aquela relação, ela não volta para um outro relacionamento assim porque ela não vai cair no próximo. então, acho que é por isso que é muito importante assim, a gente tem aquele primeiro atendimento de emergência, de querer que a pessoa se liberte do relacionamento e tudo, mas a gente faz questão de conscientizar essa assistida de que ela precisa entender o que se passou com ela. E outra também, uma coisa que eu deixo aqui, que me incomoda muito, é os índices de suicídio dentro de relação abusiva, que ninguém fala, ninguém sabe, se você buscar no Google não tem estatística. A sua leite foi muito completa, então, acho que não tem muito o que acrescentar, assim, eu só vou trazer algumas coisas sobre o que as pessoas podem fazer em situações emergenciais ou para se prepararem para situações emergenciais de violência doméstica, dentro da pandemia, algumas dicas para isso, caso de quarentena. Uma delas, que é uma coisa básica, que seria para qualquer caso, é você contar para pelo menos uma pessoa de confiança, uma pessoa de confiança precisa saber. Às vezes, é importante contatar, ter uma rede de vizinhos ou familiares ou amigos, que você possa contar com ajuda, desde, pode ser ajuda financeira, pode ser um abrigo, pode ser alguém que sabe, pode contatar a polícia, enfim. Outra coisa importante, verificar se há lugares seguros onde você possa ficar até pedir socorro. Então, já ter combinado previamente um local para onde você possa ir para aguardar um socorro, de repente, se os familiares são distantes, etc. Outra dica que eu acho bacana é que as pessoas podem também criar códigos de segurança. Então, assim, estar com o abusador em casa, não tem como ligar e falar, está aqui me batendo, não tem como. Liga, crie um código de segurança, uma palavra específica, quando você ligar para tal familiar, aquele familiar sabe que aquela palavra significa que você está em risco, em perigo. Às vezes, em caso de criança, em casa, às vezes a mãe, enfim, a pessoa abusada, tem a palavra de segurança com os filhos, para os filhos poderem fugir e pedir ajuda. Estou falando aqui de coisas que parecem distantes, mas são muito reais. Então, se você está ouvindo isso, talvez você precise se colocar nesse caso e pensar nessas questões como possibilidade. Em complementação, que já praticamente já foi esgotado, foi perfeito, porque isso precisa ser dado como orientação e ajuda bastante é não deixar de procurar o órgão da Defensoria Pública ou a UAB, enfim, dependendo de quem esteja nos ouvindo, mas a Defensoria Pública está com portas abertas de alguma forma, muito embora esteja com o sistema, que é o sistema remoto, que muita gente pode achar que não funciona, algumas pessoas acham isso, e estamos, vamos colocar isso bem claro, não é real, é verdade que estamos fazendo esse trabalho em home office e recebemos denúncias e recebemos todas as, tudo que vocês possam imaginar em termos de pedidos, não é? Existem também as audiências que estão sendo feitas já a partir desse mês, que são as audiências feitas online também e que são realizadas e onde há solução de alguma forma juridicamente colocada, né? De forma juridicamente colocada aqui, que não é a única solução, não é? Isso é, ali é apenas a questão que já é muita coisa, mas não é a única que se pode dar para aquela pessoa, não é? E existe uma necessidade também, né? Além do que vocês duas colocaram, que se existe uma relação conflituosa, prestar atenção nela. Onde é que está pensar, sentir, onde está esse nó e se você consegue identificar inicialmente, pode ser qualquer vislumbre aí. Eu recebi uma vez, uma comunicação fez passar da seguinte forma, eu estava lendo um livro, botei no Instagram, no Stories, por exemplo, o livro que eu estava lendo era um livro relativo à questão feminina, a questão da autoproteção à mulher, autoproteção ao humano, a tudo que tem vida, né? E a pessoa me colocou o seguinte, acho que, o livro não falava de relacionamento abusivo, ela botou assim, estou, acho que estou no relacionamento abusivo, imediatamente eu perguntei o que estava acontecendo, imediatamente, e essa pessoa, então, me procurou e está saindo do relacionamento abusivo, tá? Por quê? Porque estava presa realmente no local e estava sendo dotada por remédios, dando a entender que esta pessoa estaria doida, louca, porque a outra pessoa estava se valendo financeiramente dela, então, a última imagem que ela me disse foi que ela caminhou pela praia e que perdeu os sentidos ali, olhando para o mar, ali me deu, complementando o que a Solange falou e o que você acaba de falar, Ju, que é todo, importantíssimo tudo que foi falado aqui, com a experiência de vocês, que eu agradeço imensamente que isso me enriquece como pessoa, mostra que o caminho que a gente está trilhando é um caminho que é possível a gente acreditar no melhor, ela então, no dia seguinte, eu não consegui contato com essa pessoa, fiquei angustiada porque eu não sabia o que tinha acontecido e graças a Deus no dia seguinte, ela consegue vir de onde ela estava para um lugar mais próximo, ela alugou um local aqui na capital, no Rio, na capital, e conseguiu então se livrar pelo menos um mês da pessoa para refazer o que ela precisava refazer, que era o caminho dela. e ela parou de tomar remédio, de topada, porque a pessoa começa a dopar, isso não sei se tem gente passando por essa situação ou próximo disso, não tenha o receio, como disse a Juliana, de ter uma rede de apoio, prestar atenção, qualquer detalhe, mesmo que você não conheça ou conheça, independentemente de, viu algo que te calou forte, algo que no seu sentimento de se é uma saída, abre aquela porta, abre aquela porta e vê se aquilo faz sentido para vocês, para todos, para mim, para todos, abre essa porta para a sua liberdade, para a sua liberação daquilo que não é bom. Então, o amor que nos faz bem é o amor que faz a gente brilhar os nossos olhos, que não nos agride, que faz a gente vibrar o corpo, vibrar de emoção. Isso é o amor que nos faz bem. Então, eu posso agradecer, diz o Bert Ellinger em Constelação, que é o Malbarato, adoro como ele diz essa frase, quem aprende a agradecer não precisa pedir mais nada. Quem aprende a agradecer não precisa pedir mais nada, porque você passa a agradecer e passa a dizer eu posso, eu vou respeitar a minha vulnerabilidade, eu vou respeitar que eu tenho dificuldade, eu vou pedir ajuda. Não é ruim, não é feio pedir ajuda, ao contrário, é fundamental pedir ajuda. Com qualquer pessoa, qualquer pessoa que você perceba que tem a possibilidade de fazê-lo. Observe bem a sua volta, isso é um campo de observação, percepção é um poder, mas nem todos vão poder naquele momento ter, mas o sinal pode, um sinal é possível, que aconteceu, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe. Muita gente dopada e se suicidando sem saber que está se matando, porque se essa pessoa toma o remédio e entra no mar, ela se afoga sem saber que entrou por uma ilusão de que estava se salvando. É aquele momento em que a pessoa passa por um processo, que a Ju sabe bem o que é, que é um processo de desidentificação total. Então, ela vai como se ela estivesse em um sonâmbulo, ela entra no delírio de que ela ali vai encontrar a salvação. E isso foi o grande medo que eu tive, graças a Deus não ocorreu. E obrigado pelas dicas que servem para mim. Complementando aqui, eu me lembrei de um relato que eu vi lá no grupo do GRAM, que a moça falava assim, e ela passou tanto na violência que o que ela mais queria é que os vizinhos metessem a colher. Ela usou esse termo porque os vizinhos escutavam o que estava acontecendo, via aquilo ali, mas ninguém fazia nada. E aí, complementando o que a Juliana colocou sobre os meios de conscientização, das formas, eu estava vendo que o Ministério Público de São Paulo, ele criou uma cartilha que se chama, se eu não me engano, Namoro Legal. Namoro Legal. Isso. E que ele dá várias dicas ali de como tem que ser um relacionamento. Ele coloca coisas, por exemplo, assim, que o espaço é seu, não abandone que te faça feliz. Ele fala para você respeitar os seus próprios limites, que você não é obrigada a seguir uma lista de comportamentos que são impostos a você. E uma coisa legal que eu achei que eles fizeram, que foi em parceria com a Microsoft, eles criaram um robô que se chama Maya, que é Minha Amiga Inteligência Artificial, e que você pode conversar com esse robô sobre várias formas. O robô, hoje eu acessei o site para conversar com o robô. E foi bem legal porque, assim, logo no início, ela perguntou para mim, né, se eu estava passando por alguma situação, que eu me sentia coada, tal, e eu falei que não. Quando eu disse que não, ela falou assim para mim, então, mas continue aqui porque eu vou te mostrar algumas coisas que podem te ajudar a prevenir isso. Ou seja, veio na prevenção. Aí, conforme ela foi colocando situações para mim, foi me fazendo perguntas, eu fui respondendo, sim, sim, e ela foi me dando várias dicas. E eu achei tão bacana porque é um robôzinho, assim, ela fala assim, miga, ela escreve tudo abreviado, sabe, ela entendeu, falou, sabe, numa linguagem muito, muito tranquila, assim. E ela vai dando várias dicas. Eu vi também que a Magalu, né, a Magalu, ela criou dentro do aplicativo dela um botão também para você acionar ajuda, porque a mulher, ela vai acessar, né, achando que está no, mostrando que está no aplicativo da Magazine Luiza, olhando alguma coisa, e na verdade, ela está pedindo ajuda, né. Então, assim, várias outras coisas, sinais com a mão, então, hoje, é sinal com a mão. O vermelho na mão, fazer o X, né, o X vermelho. Também, enfim, hoje, está sendo bem bacana, porque várias empresas, né, e vários órgãos estão se mobilizando em relação a isso, né, então, assim, eu achei bem bacana essas cartilhas, a revista Capricho, também, eu vi que ela, né, ela já está em parceria há um tempão, ela ajudou, inclusive, o Ministério Público de São Paulo nas divulgações, né, como ela tem um público, né, jovem, muito grande, então, ela faz as divulgações divulgando o Maia, né, que é o robozinho, então, hoje, assim, está uma mobilização muito legal, né, na prevenção e no combate, né, à violência. E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. E voltamos agora com a segunda parte do programa Espaço Jovem. E o programa Espaço Jovem de hoje está apresentando um bate-papo sobre o tema relacionamento abusivo e agora continuaremos a discussão do tema. Até entrando nessa questão, né, o GRAM, ele tem parceria com a Cantra, que é a Casa da Mulher Trabalhadora, e através da Casa da Mulher Trabalhadora, a gente tem parceria com ONGs que tratam da mulher como um todo, da mulher com câncer, da mulher que tem um filho com hidrocefalia, da mulher com AIDS, da mulher encarcerada, e depois que a gente fez essa parceria, me tornei uma cantrista, né, muito orgulho, a gente pôde dar um atendimento assim, mais amplo para as nossas assistidas, né, e através do Cantra eu também participei da Marcha das Margaridas, e com isso a gente conseguiu parceria com ONGs em todo o Brasil também, e assim a gente pôde ampliar o nosso atendimento, que a gente nosso atendimento era nacional, mas a gente não tinha, era muito regional, né, a nossa rede ela ampliou, né, e a gente descobriu que a gente não está sozinha, que as ONGs são coisas sérias, porque estereótipam muito as ONGs, né, muitas ONGs, o GRAM, por exemplo, não trabalha com recurso nenhum, né, o GRAM, sou eu aqui, do outro lado da câmera, e contato com a Patrícia, com a Cristiane, e funciona, flui, né, está aqui a prova disso, a Renata, a Patrícia, a Cristiane, todo mundo junto aqui nessa causa, então é isso, eu só quero deixar assim claro que a gente tem agora vários meios de poder ajudar, né, isso é muito bom, apesar de ter diminuído nessa pandemia o nível as denúncias e as mortes terem aumentado, mas isso não me desanima porque a gente está aqui, ó, todo mundo junto, falando, pensando, né, coisas que antes a gente não tinha, eu sofri violência de 1993 até 2010, nessa época não tinha nada disso, tinha nem celular, então assim, a gente avançou muito, eu sei que a gente tem muito para avançar, mas é graças a Deus que as coisas estão melhorando, eu acredito, apesar de todo esse caos, eu consegui, eu ainda consigo ter fé. gente, deixa eu só fazer uma observação, não sei se vocês leram alguma coisa sobre isso, mas alguns sites que dizem que, ah, a gente tem um botão que vai ajudar a mulher e tudo mais, muitas vezes esse site, você clica no botão e ele só te joga para ligar para a polícia, né, ou seja, não tem como dizer a partir de código que você precisa de ajuda, então, pode ser bacana também estar falando, ah, tem vários sites, mas se vocês puderem, quem estiver passando por isso em casa, dá uma conferida antes se é realmente um botão de emergência ou se é um botão de emergência fake, né, falso, né. Vou falar em Cristiane, a Cristiane entrou aqui na sala agora, não sei se ela quer dar uma palavra. Eu vi, eu vi, eu vi, eu também vi, tô aqui paqueirando ela, esperando ela falar alguma coisa. A honra de ter a doutora Cristiane aqui com a gente, né. Eu tô só espiando vocês e ouvindo, ouvindo a doutora Patrícia Saavedra, olhando todo mundo. Olha a rainha, chegou! Eu tô só ouvindo vocês, ouvindo todos os depoimentos, ouvindo todas as dicas, orientações, e tá muito legal, assim, é muito bom ser ouvinte, tá aqui, né, só acompanhando, acompanhando só o assunto, eu falo, né, só sei lá quantos anos já são, e vendo Patrícia aí brilhar aí nas orientações, nas dicas, em tudo, né, esse lado psicológico dela, que é maravilhoso, né, outra faceta, outros cosgloops que a gente fala agora, totalmente tecnológico, eu tava observando o botão lá de, de São Paulo, né, da robótica, essa é, é um caminho novo, que é bem interessante, e, embora, seja um robô, mas conseguiram mapear todos os tipos de perguntas e manter ali conectado quem procura, então achei bem interessante, muito legal, e é o caminho, né, o que vai acontecer. E aí eu tô aqui, tô só ouvindo e curtindo vocês, e que tá muito bom, tá muito bom, podem continuar, que eu tô adorando, eu vou continuar aqui, fazendo petição, pra variar, atendendo, assistindo ainda, porque não para, 10 horas, se eu ficar aqui, uma hora da manhã vai ter gente pedindo orientação, é muito louco, é modernidade, né, e aí eu tô aqui ouvindo, tô aproveitando pra aprender com vocês também, que é bastante legal, é bem, nossa, é uma riqueza de conhecimento, informação, de tudo, é muito bom, entendeu? E Patrícia, um beijo, minha querida, um beijo, um beijo pra você, e gratidão também, por ter me apresentado a Sol, por ter me apresentado a possibilidade de conhecer a Juliana também, e o pessoal daqui, da rádio, achei fantástico, o trabalho, eu nunca participei, você me deu a sua oportunidade, eu agarrei com toda a força, porque eu acredito, nesse humano, ele precisa emergir, a cada dia que passa, a cada minuto, a gente precisa de ter vida, a vida, ela é pulsante, ela precisa dessa, dessa rede, essa rede é uma rede de fortalecimento, só gratidão. Ó, coraçãozinho. Gratidão também, doutora Cristiane. Muito bom ter você. É que, mesmo ouvindo. Muito, Então, meninas, continuem, que eu fico aqui, escondidinha, olhando vocês, se for necessário, eu estou, os meus pitáculos. Seguem, seguem. Nós já estamos aqui, há quase uma hora e meia, conversando, já surgiram todos os tipos, de abordagem, de assunto aqui. Nossa, o papo fluiu muito, a gente vai ter conteúdo aí, para dois programas, porque... Não é? É verdade, e, e uma coisa, que eu tenho, até conversar, eu acho que eu conversei com a Patrícia, eu conversei com o Sol, que agora a violência doméstica, ela está tomando tantos horizontes distintos, ela não se resume só nas relações domésticas por si só. A gente tem umas violências também institucionais, violências em órgãos, violências do trabalho, direcionado à figura feminina. Então, isso é bem importante também, a gente abordar sobre esse assunto em alguma outra oportunidade. Até para que as instituições como um todo, seja delegacia, hospital, justiça, trabalho, empresa, e não é assédio, eu não estou falando de assédio, eu estou falando de violência mesmo. violência que é, tem um outro aspecto. E aí, eu acho que é interessante, é um assunto legal. Nós até estávamos falando hoje, sobre a questão da lei Maria da Penha, se eu não me engano, ela surgiu em agosto, e aí, nós falamos até, fazer um programa falando só sobre violência mesmo. Porque, para poder abordar essa questão, o Léo que comentou, não sei quanto tempo de Maria da Penha, mais para a gente abordar a questão da violência mesmo. Então, a doutora Cristiane já está convidadíssima, intimada. Obrigada. Ela está com a gente, no próximo programa. Muito, muito. Com muito prazer. Com muito prazer. Muito bom, gente, é muito legal essa rede, você vê aqui, psicólogos, ativistas, defensores, todo mundo junto, em uma só causa. Então, ou seja, juntos somos mais fortes, né? Juntos podemos mais. Muito legal, muita gratidão mesmo. E nós estamos chegando, então, ao final aqui, o papo está muito, muito bom, mas a gente precisa encerrar. E estamos chegando ao final, e a gente gostaria de pedir, para que todos vocês, né, deixassem alguma palavra, falassem alguma coisa para os ouvintes, em relação a esse tema. Acho que a gente pode começar, só para o doutor Cristiane, né, que já está aqui. Oi, oi. Bom, volta, porque eu virei para lá, virei para cá, porque hoje foi, foi complicado o dia, mas me fale, fale de novo, repete o finalzinho, Ria, para eu poder ouvir. Você queria o seu lado do encerrado, da violência doméstica? Isso, exato. Bom, então, assim, eu tenho um hashtag, que é, ninguém vai te calar. Esse, é, depois vieram até outros hashtags, e tudo, mas esse, ninguém vai te calar, eu falo assim, eu comecei com esse hashtag, dizendo que, ninguém vai calar você, em hipótese alguma, em situação nenhuma, em momento nenhum. você tem todo o direito de colocar para fora, de buscar ajuda, de ter o seu lugar de fala, né, que Jamila Ribeiro fala muito isso, e até ainda que tenha uma visão para os negros, mas eu digo o seguinte, mulher, você tem o seu lugar de fala, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então, o que eu digo, rapidinho é, hashtag, ninguém vai te calar. É, o que eu tenho para dizer também, é que, acessem a página do GRAM, se precisar de ajuda, aperta o botão do WhatsApp, na página do GRAM, ou no nosso Instagram também, são nossos canais, e você não está sozinha, você, tem saída, teve saída para mim, que um dia eu fui vítima de violência, de tentativa de feminicídio, vai ter saída para você também, é só você tomar o primeiro passo, de buscar, tenta buscar, entra na página, peça ajuda, liga para o 80, hoje tem vários canais, onde a gente pode, pedir ajuda, e se você não tiver como sair de casa, faça os sinais, como a Ju falou, os códigos, existem hoje em dia várias formas de poder, se libertar, busque uma delas, que a gente vai estar ali do outro lado, com a mão estendida, esperando você, e agradeço pela participação, adorei, foi fantástico, e conte comigo sempre, da minha parte aqui, contem comigo também, porque precisar, qualquer ajuda, seja jurídica, seja também, como a Ju também, também pode ajudar, eu também posso, na parte psicológica, naquilo que for necessário, procurem, isso é uma observação que eu faço, não é vergonhoso pedir ajuda, não é vergonhoso dizer o que está passando com você, muitas vezes a gente pensa que a gente falar da nossa fraqueza, é sinal de fraqueza, efetivamente, não é, é sinal de fortaleza, porque quando a gente diz, eu estou passando por um problema, e você pede ajuda, você está querendo realmente fazer um ato de amor para si mesma, isso é amor próprio, amor próprio não é só quando você ri, quando você está parecendo estar bem, às vezes, você vai fazer escolhas que não são apropriadas, e você tem o direito de voltar atrás, cuidado com os sims que você dá, um sim pode representar, um sim que você dá a alguém, pode representar vários não para você, cuidado com esse sim, seja vagaroso no seu sim, o seu não, às vezes, também você tem que tomar cuidado, mas o sim principalmente, então, ao tomar contato com algum pedido que te façam, algo que você não concorde, pode reagir, se há uma violência, falar da sua fraqueza, é sinal de fortaleza, não é vergonhoso, sentir culpa, colocar a culpa para fora, dizer, eu me sinto culpada, e você vai te ajudar a entender de onde vem essa culpa, essa culpa vem de que necessidade da infância, de que necessidade da sua construção, que está dentro da família, começa na família muitas vezes, e vai, estende a qualquer outro tipo de relação, qual é a necessidade que não foi atendida, sua, então, isso é um trabalho terapêutico, não é um trabalho de estalar de dedos, não é um milagre que acontece, então, dê seu tempo também, respeite seu tempo, se não é o momento, não é, mas observe melhor, se dê o direito de viver, se dê o direito de viver melhor, isso é real, isso é possível, e a gente todos aqui estamos, além de outros órgãos, com certeza, como a própria Ju colocou também, Solange, a possibilidade, essa ajuda, se ajudem, e procurem, para que a gente também possa saber da necessidade de vocês, e possa ajudar, esse é o meu recado aqui, para vocês, cuidado com as escolhas, tá, cuidado com sim, atenção, com esse sim, para que você não seja injusto com você, logo, você não será generoso com você, ao ser generoso com o outro, em demasia, você é injusto com você, e aí começa um ciclo vicioso, isso é uma forma de pensar sobre isso, tá bom? É isso, e agradeço muito, é uma gratidão imensa, de conhecer toda a equipe, e a gratidão de ter, poder participar de um programa tão bacana, tão sério, que dá, assim, uma qualidade, para as pessoas de informação, isso é muito importante, é genuíno. Valeu. Eu acho que agradecemos vocês, nossa, eu acho que as frases finais, seriam, não, ninguém vai te calar, e não tenha medo de dizer não, eu acho que a gente pode, finalizar com essas duas frases, seriam as duas frases principais, para a gente agora. Nós só temos que agradecer muito, Solange, Cristiane, Patrícia, e a Ju, que já saiu, todo mundo, porque, muito conteúdo, muita informação maravilhosa, para a gente, e se, como se diz, através da rádio Rio de Janeiro, através do Facebook, do programa, e do Instagram, nós vamos conseguir chegar, em muitas pessoas, que não conheciam, não sabia que o GRAM existia, não sabia do que a defensoria, pode fazer, não sabia da questão psicológica, e quem sabe, com isso, se uma pessoa, apenas, a gente conseguir ajudar, essa pessoa, se essa pessoa, ela, conseguir falar não, conseguir pedir ajuda, tudo isso aqui, todas essas horas de programa, já valeram a pena. E, antes de encerrar o programa, nós gostaríamos de dizer, que esse tema, é um dos temas, que vem sendo pedido, muito pelos jovens, nas mocidades espíritas, tem um relacionamento abusivo, ele, tem várias vertentes, porque ele envolve, não só a família, como também, os relacionamentos amorosos, então, o programa de hoje, buscou justamente isso, trazer um pouco, desse tema, relacionamento abusivo, né, à luz da doutrina espírita, buscando, sempre, consolar corações, e buscando, sempre, esclarecer a todos. E agora, você, jovem espírita, que está na universidade, quer curtir temas, à luz da doutrina espírita, vai agora, nossa dica, a área de relações externas, do Sérgio, está fazendo, uma pesquisa, e um convite, para você conhecer, os Neus. O Neus, é um núcleo espírita, universitário, que é um espaço, de discussão e integração, onde você, jovem, tem oportunidade, juntamente com outros jovens, de discutirem temas, à luz da doutrina, e assim, não está longe, da casa espírita. Se você já faz parte, de um Neus, ou quer fundar um Neus, na sua casa espírita, entre em contato, com a área de relações externas, do Sérgio. O e-mail, da área de relações externas, do Sérgio, é, relações.externas, arroba, serg.org.br. Repetindo, relações.externas, arroba, serg.org.br. Gratidão, mais uma vez, estamos encerrando aqui, o nosso programa, com o tema, relacionamento abusivo, e, até o próximo programa. Desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus, e não deixem de conferir, no nosso Facebook, no nosso Instagram, do Espaço Jovem. Tchau, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. A Rádio Rio de Janeiro.